Amado seja por toda parte, o Sagrado Coração de Jesus eternamente. 17 de outubro, Santo Inácio de Antioquia, Bispo e Doutor da Igreja. Hoje nós rezamos. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas. Jesus é convidado por um fariseu para tomar a refeição em sua casa. E como sempre, minha gente, não é porque é um fariseu que Jesus vai negar. Ele aproveita todas as oportunidades. Esse homem pode se converter com a presença. Esse homem pode mudar a vida com uma fala e com uma atitude do Senhor Jesus. É por isso que Jesus vai. E acontece algo ali inesperado. Estando na casa desse fariseu, o fariseu percebe que Jesus começa a tomar a refeição sem lavar as mãos. Era uma prática corrente no tempo. Para eles é algo impuro, é preciso lavar, purificar as mãos. Jesus vai dizer, insensatos, Vós, fariseus, limpais os copos por fora e os pratos também. Mas o interior está repleto de sujeira. Aqui está, minha gente, o nosso interior. Às vezes a gente se preocupa muito com o externo, não é verdade? Com o que está fora. Mas como é que está dentro? Como é que está o teu coração, por exemplo? Às vezes o que você está vestido não condiz com aquilo que está dentro, não é verdade? Por fora está tudo muito bonito. Sabe aquele verniz que a gente passa e o cupim está correndo por dentro? Às vezes somos assim. O coração tem perversidade. O coração tem maldade, perseguição, coisas ruins. Tudo aquilo que não vai somar na nossa vida. E a gente se preocupa cada vez mais com o externo, aquilo que é passageiro. Portanto, se preocupe com o seu coração, com as tuas atitudes, com o teu interior. É isso que vai te salvar. São as suas atitudes que vai fazer com que você vista ou não a camisa de Jesus. Que vai fazer com que se pareça ou não com as atitudes do Senhor. Deus nos ajude para que esse caminho seja percorrido por todos nós. Desço sobre vós a bênção de Deus que é todo poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.